Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Fim da dupla sertaneja Simone e Cimaria. Clima é tenso entre marido da cantora diz jornalista de acordo com jornalista, especialista em fofocas das celebridades, Cacá Diniz, marido de Simone, não se dá bem com a cunhada, Cimaria, que faz dupla com a irmã. Segundo o fofoqueiro, o empresário sempre quis que a mulher saísse em carreira solo. Para Cacá, Simone tem mais carisma que Cimaria. Para completar a suspeita, ele não segue a cunhada nas redes sociais. E aí o que você achou? Comentem!